Eu quero chamar uma pessoa muito importante na minha carreira, na minha vida, que é meu amigo, irmão da Bahia, o rapper Mariano Piro. Eu quero chamar uma pessoa muito importante na minha carreira, na minha carreira, que é meu amigo, irmão da Bahia, o rapper Mariano Piro. Eu quero chamar uma pessoa muito importante na minha carreira, na minha carreira, que é meu amigo, irmão da Bahia, o rapper Mariano Piro. Eu quero chamar uma pessoa muito importante na minha carreira, que é meu amigo, irmão da Bahia, o rapper Mariano Piro. Eu quero chamar uma pessoa muito importante na minha carreira, que é meu amigo, irmão da Bahia, o rapper Mariano Piro. Eu quero chamar uma pessoa muito importante na minha carreira, que é meu amigo, irmão da Bahia, o rapper Mariano Piro. Eu quero chamar uma pessoa muito importante na minha carreira, que é meu amigo, irmão da Bahia, o rapper Mariano Piro. Eu quero chamar uma pessoa muito importante na minha carreira, que é meu amigo, irmão da Bahia, o rapper Mariano Piro. Eu quero chamar uma pessoa muito importante na minha carreira, que é meu amigo, irmão da Bahia, o rapper Mariano Piro. Eu quero chamar uma pessoa muito importante na minha carreira, que é meu amigo, irmão da Bahia, o rapper Mariano Piro. Beijo na mão, mas você se deixa eu Beijo na mão, mas você se deixa eu Se deixa eu Beijo na mão, mas você se deixa eu Com um nao e a dor Muito valeu, Pedro! Uma voz é uma voz Acabou de ler isso Boa noite! Valeu! É agora Boa noite!